Prezados alunos, caros interessados no direito financeiro, estamos dando continuidade ao nosso projeto de videoaulas para o nosso canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério e hoje nós vamos tratar do tema financiamento da segurança pública. Então, vamos tratar de um aspecto relevante de uma das políticas públicas mais importantes e ainda pouco estudada, pouco analisada. Isto vai produzir conteúdo não só para o nosso canal, mas para as disciplinas de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e também para todo o público interessado no direito financeiro. Especificamente, neste semestre, terá utilidade para a disciplina de graduação Direito Financeiro e Políticas Públicas. E nós teremos a satisfação de receber hoje, para falar sobre esse tema, o Marcelo Schelle de Lima, que é procurador do município de Limeira, é advogado, pós-graduando em Direito e Economia pela Unicamp, pós-graduando em Direito Tributário e Eduaneiro pela PUC de Minas, membro do nosso grupo de pesquisa Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização, foi aluno de duas disciplinas do curso de pós-graduação Estricto Censo da Faculdade de Direito da USP. E registre-se aqui, aluno nota 10, aluno que concluiu os dois cursos com a nota máxima. Já tem publicações do tema, inclusive, neste assunto. Já produziu o texto Atribuições dos Municípios e Segurança Pública, Transferências Voluntárias e o Fundo Nacional de Segurança Pública, publicado na Revista Brasileira de Direito Municipal, número 75, ano 21, da Editora Fórum, no volume de janeiro e março deste ano de 2020. Então, uma pessoa que estudou bastante esse assunto, e com certeza vai trazer para vocês uma lição, vai ser muito útil desse tema que é muito pouco explorado e tem extrema relevância. Então, nós agradecemos. Seja bem-vindo, Marcelo. O canal do YouTube o recebe para poder nos brindar com essa aula. Agradecemos a sua colaboração e a palavra é sua. Obrigado pela oportunidade, por estar aí falando com vocês acerca desse tema que é bastante interessante, e como o senhor mesmo aí bem colocou, é um tema muito pouco estudado, né, e foi objeto, sem dúvida nenhuma, de debates bem acalorados nas campanhas eleitorais de 2018. E é um tema realmente bastante intrigante. Bom, eu vou falar basicamente sobre as formas de financiamento da segurança pública, o que está estreitamente ligado com o conceito de federalismo fiscal, que o senhor estudou como poucos no Brasil. Bom, antes de falar sobre o federalismo fiscal, como o senhor mesmo cita em seu livro, fundos de participação, para estudarmos a autonomia financeira dos entes federados, ou o federalismo fiscal, que na verdade o objeto do federalismo, do estudo do federalismo fiscal é a autonomia financeira dos entes federados, nós precisamos também checar as atribuições de cada um dos entes. Como nós estamos falando sobre segurança pública, nós devemos identificar na Constituição o que compete a cada um destes, dos quatro entes federados, no que tange ao assunto segurança pública. A Constituição, ela não é clara nesse sentido. No artigo 144, caput, a Constituição fixa a segurança pública como um dever do Estado, e direito e responsabilidade de tudo. Quando a Constituição usa a expressão dever do Estado, ela o faz com E maiúsculo, e também não complementa com membro. Então, presume-se que este Estado está incluído os quatro entes federados, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Bom, veja. Em que pese a Constituição não delimitar, de uma forma tão precisa, as atribuições de cada ente no que tange ao tema segurança pública, nós podemos utilizar o princípio da preponderância dos interesses para fixar quais seriam as competências relativas a cada um dos entes federados no que tange à segurança pública. Por exemplo, a União, compete à União, a chamada repressão uniforme em todo o território nacional. E essa repressão, ela é feita, ela é realizada através de órgãos, como, por exemplo, a Polícia Federal, que tem atribuições de Polícia Judiciária da União, e também a chamada, e tem, aí, há também a chamada atribuição de Polícia Administrativa. A Polícia Federal tem essas duas funções, como, por exemplo, a função de Polícia Marítima e Aeroportuária. A Polícia Rodoviária Federal, ela já cuida do policiamento ostensivo e preventivo nas rodovias federais. Nós temos aí a Polícia Rodoviária Federal exercendo funções de polícia, como a função de polícia administrativa. Eu vou aqui colocar, professor, agora, já feita essa introdução, eu vou colocar aqui os slides para nós começarmos já a falar dos slides, sobre os slides, prefeição. Está aparecendo, professor? Professor? Por enquanto, ainda não. Ah, ainda não? Vamos lá. Vou apresentar a tela inteira. Agora vai. Ah, perfeitamente. Agora já está... Não, agora não. Vamos lá. Apareceu, professor? Está aparecendo. Não está a tela exclusiva, mas está aparecendo. Agora sim, agora está perfeito. Então, eu já fiz aqui uma pequena introdução sobre o que o professor Régio de Oliveira chama de aspecto subjetivo do direito financeiro, né? Ou seja, aquelas atribuições, aquelas competências do Estado, né? Que serão financiadas através de recursos públicos. Então, como eu havia, aqui retomando a apresentação, eu ouvi falar do senhor federalismo fiscal, estava falando do senhor federalismo fiscal, e identificando quais seriam essas atribuições, né? Dos entes federados, no que tange a questão da segurança pública. Bom, eu também, ao longo dos meus estudos acerca do tema, eu cheguei à conclusão de que os Estados-membros, eles acabam tomando para si a maior parte das competências no que tange à segurança pública. Se nós pegarmos, por exemplo, os orçamentos dos Estados-membros, eles gastam mais dinheiro com segurança pública do que a União. E isso, já adiantando um pouco da apresentação, nós veremos que tende a mudar um pouco com a instituição do Plano Nacional de Segurança Pública. Então, e também agora, já caminhando um pouco aí para o final das considerações acerca das atribuições, as competências de cada um dos entes acerca da segurança pública, nós temos os municípios naquela lógica de preponderância dos interesses, ficando com aquelas competências relativas à segurança pública de interesse local, podendo, inclusive, instituir guardas municipais. Então, eu vou passar um pouco aqui essa questão de federalismo fiscal, mas só para falar um pouco, para não passar aí sem nenhuma consideração. Então, o federalismo fiscal, voltado à questão da segurança pública, ele buscaria, ele tem como objeto estudar as formas de financiamento, de financiamento dessa política pública que é tão interessante e importante para as pessoas que diz respeito à questão da segurança pública. Vou fazer um pequeno comentário aqui que eu acho bem curioso, eu achei bem curioso de um livro que eu li que chama O Custos dos Direitos. A segurança pública, aí, aqui, cabe falar um pouco sobre uma controvérsia doutrinária, ela pode ser um direito de primeira, de segunda e de terceira geração. Inclusive, essa foi a conclusão do professor Walter Santini na sua tese de doutoramento pela Universidade de São Paulo. Então, mas em que pese independentemente da natureza do direito à segurança, se de primeira, de segunda e de terceira geração, exige um gasto do Estado para com essas atribuições de segurança pública. e a segurança pública, ela tem que fins, né? A própria Constituição diz, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, a segurança pública, ela é fundamental, por exemplo, para segurar direitos de primeira geração para a dimensão, como, por exemplo, o direito à propriedade, o direito à vida. Então, a segurança pública é muito importante nesse quesito. E ela custa, pois ela é um direito positivo, ela é um direito jurídico, portanto, ela tem um custo naquela lógica do livro O Custo dos Direitos, que os autores são categóricos em afirmar que todos os direitos eles têm um custo, mesmo aqueles que são de primeira geração. Então, aqui, eu já falei dessa questão do artigo 144 da Constituição Federal, eu vou adiantar um pouco aqui essa apresentação, e agora, né, o que eu havia dito de uma, de termos aí uma verdadeira evolução no que tange a participação da União nas políticas públicas relacionadas à segurança pública, nós tivemos um importante instrumento que é a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, ok? Só para vocês entenderem, essa política de segurança pública e defesa social, ela não é uma forma de centralizar as competências relativas à segurança pública no ente central, em detrimento dos entes subnacionais, muito pelo contrário, é uma forma de estabelecer uma repressão uniforme, né, com foco na participação de todos os entes federados, né, que vão atuar de forma integrada e focada na inteligência, entendeu? Então, não se trata aqui de retirar atribuições dos demais entes e centralizá-las na União, o que, na minha opinião, seria deletério, tendo em vista o nosso território nacional ser de proporções continentais, então, não se trata disso, então, esse Plano Nacional de Segurança Pública, ele tem essa função fundamental que eu aqui fiz a ressalva, aqui também eu falo mais sobre competências, eu já abordei essa questão, aqui tem alguns princípios que são interessantes, que são princípios que norteiam, ou seja, os princípios, o que são os princípios? Os princípios são mandados de otimização, eles vão fazer uma função de um verdadeiro vetor, para aqueles que são das ciências exatas, que vão apontar em um determinado sentido e em que os entes federados devem atuar, por exemplo, aqui o primeiro, a respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivos, proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública, proteção dos direitos humanos, eficiência na prevenção do controle de inflações penais, entre outros, vou ficar lendo um por um aqui, porque acaba sendo bem maçante, mas são diversos princípios que estão previstos aí para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Ah, e uma outra questão interessante, e ainda na esteira daquilo que eu falei, que a elaboração desse plano não busca solapar, a enfraquecer, portanto, as atribuições dos demais entes federados, é que a lei também prevê a possibilidade dos estados e dos municípios estarem instituindo seus próprios planos, né, que nada mais é do que uma função de planejamento, né, mínimo para a atuação dos órgãos de segurança pública. Aqui também tem as diretrizes, né, por exemplo, atuação com, uma, essa do meio aqui é muito interessante, atuação com base em pesquisas, estudos e diagnósticos em áreas de interesse de segurança pública, isso que é muito importante para o planejamento e para a atuação preventiva, certo? Que é você poder direcionar os recursos públicos que são destinados à segurança pública e alocá-los de uma forma mais eficiente, por quê? Estaremos alocando-os com, baseados em evidências empíricas, e isso é muito importante, essa ideia de avaliação e tomada de decisões em políticas públicas, principalmente com base em evidências empíricas, para que o objetivo seja maximizar aqueles lucros, aliás, lucros, desculpa, aqueles recursos que são recursos públicos escassos. Então, o próprio princípio da eficiência estampado no artigo 37 capítulo da Constituição, ele pode ser utilizado como vetor, né, também aqui para a alocação de recursos públicos destinados às políticas públicas na área de segurança pública. A importância dessas pesquisas, desses estudos e dos diagnósticos é fundamental. Aqui também o próprio, a própria lei traz quais são os objetivos do plano nacional de segurança pública, né, então, nós temos alguns objetivos e aqui eu falo mais uma vez, né, vou ressaltar aquela questão dos planos dos entes subnacionais, né, mais uma vez, e o friso que, né, a competência da União para estabelecer o seu plano nacional de segurança pública, defesa nacional, não exclui os municípios e nem os estados e o DF do assunto segurança pública. aqui também tem uma questão muito interessante que a lei 3.675 de 2018 ela traz avaliação anual desses planos de segurança pública. para que uma política pública seja executada com o maior êxito possível é necessário que após a implementação da decisão e dos recursos públicos haja avaliações para corrigir eventuais distorções e vícios ou seja, o objetivo de se avaliar uma política pública é você torná-la mais eficiente certo? Então a lei 3.675 ela traz aí o dever de avaliações anuais para aperfeiçoamento dos planos e das políticas públicas voltadas ao tema segurança pública. A lei também criou o sistema único de segurança pública ok? Esse sistema único de segurança pública ele é criado através ele é ele na verdade se desdobra em diversos outros órgãos né? Que são semelhantes aí por exemplo ao CISNAMA né? Que é o sistema nacional do meio ambiente em que esse sistema único de segurança ele também se desdobra em diversos órgãos até mesmo para termos uma maior eficiência do sistema único com órgãos distintos e também altamente especializados no assunto segurança pública Então só para os senhores terem noção existe um sistema único de segurança pública cujo órgão central é o Ministério Extraordinário de Segurança Pública que hoje nós não temos né? Porém ele foi fundido com o Ministério da Justiça então nós temos hoje o Ministério da Justiça e da Segurança Pública que faz às vezes de Ministério Extraordinário de Segurança Pública que faz às vezes portanto de órgão central do sistema Aqui eu fiz um organograma de da composição do Sistema Único de Segurança Pública a lei divide os integrantes em integrantes estratégicos e operacionais né? Então aqui eu deixo para os senhores o organograma né? esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube e posteriormente divulgado no Facebook os senhores podem acompanhar toda a estrutura do Sistema Único de Segurança Pública não vou falar aqui porque depois se torna maçante para aqueles que estão ouvindo aqui eu já entro no Plano Nacional de Segurança Pública propriamente dito que tem a duração aí de 10 anos e ele será estruturado em ciclos de implementação de dois anos necessário também para até mesmo para a questão da avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública eu vou passar aqui essa questão dos objetivos do Plano de Segurança Pública que eu já falei meio que passando aqui tem os programas né? que o foco do do plano são esses programas aqui combate a facções organizações criminosas corrupção tráfico de armas etc a estrutura da governança também acho que vale a pena passar o 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 agora já entrando basicamente na parte voltada ao direito financeiro que é o estudo de como a Segurança Pública é financiada em nosso país basicamente o que financia a Segurança Pública no Brasil são aí as receitas derivadas dos impostos ok nós temos o o princípio da não afetação constitucional que é veda em regra que receitas de impostos sejam vinculadas a determinadas despesas né programas órgãos etc etc então dito isso nós temos que deixar aqui consignado que o que financia as políticas públicas relacionadas à Segurança Pública em sua quase que totalidade são os recursos das receitas derivadas dos da cobrança de impostos tá porém a lei que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública ela cria o Fundo Nacional de Segurança Pública que é uma diria que um importante mecanismo para para o financiamento das políticas públicas de Segurança Pública ok aqui eu falo basicamente o que que seria um conceito de um fundo orçamentário né o fundo orçamentário ele não tem personalidade jurídica ele é nada mais nada menos que uma unidade orçamentária mas o que os senhores devem guardar aqui deste conceito de fundo é que o Fundo Nacional de Segurança Pública as despesas que o compõem são vinculadas às políticas públicas relacionadas à segurança pública por isso que esse fundo orçamentário é muito importante né pois ele visa né repassar recursos aos outros entes federados aos entes subnacionais para que os entes subnacionais gastem esses esses recursos em políticas públicas destinadas à segurança pública ok essa é essa é esse é o escopo do Fundo Nacional de Segurança Pública mas aqui eu só trouxe um conceito de fundo orçamentário que nas palavras do professor José Cretella Júnior é a reserva em dinheiro ou o patrimônio líquido constituído de dinheiro vírgula bens ou ações vírgula afetado pelo Estado a determinado fim vejam né afetado pelo Estado a determinado fim então aqui as receitas são vinculadas aos serviços e as ações de segurança pública aqui tem uma o conceito de fundo ele se desdobra em duas espécies o fundo de destinação e o fundo de participação nesse caso o Fundo Nacional de Segurança Pública é um fundo de destinação aqui eu já vou eu já vou entrar aqui propriamente no Fundo Nacional de Segurança Pública que o objetivo desse fundo é segundo o consta garantir recursos para apoiar projetos atividades e ações nas áreas de segurança pública e de prevenção à violência vírgula observadas as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Nacional então mais uma vez né esse fundo o escopo dele é a garantia de recursos né aos entes subnacionais que serão destinados aos entes subnacionais para que estes entes investam esse dinheiro gastem esse dinheiro em ações e políticas públicas destinadas à segurança pública né e defesa social aqui é a gestão do fundo ela é também composta aí por alguns órgãos né nós temos o Ministério de Segurança Pública o Conselho Gestor também do Fundo Nacional de Segurança Pública né é muito comum os fundos orçamentários terem um Conselho Gestor né que vai gerir os recursos que ali estão sendo alocados e agora nós vamos falar da composição das receitas desse fundo ou seja né nós vamos falar de quais quais são as fontes de recursos públicos que são destinadas ao fundo de segurança pública do Nacional de Segurança Pública né nós temos então várias hipóteses para alocar recursos nesses fundos nós temos doações auxílios de pessoas naturais ou jurídicas e aí nós temos aqui receitas decorrentes da exploração de loterias nos termos da legislação e aplicação dos recursos orçamentários do Fundo Nacional de Segurança Pública né então é possível que esse fundo seja abastecido de recursos através de doações né ou auxílios e exploração de loterias e aplicação dos recursos do próprio fundo aqui eu chamo atenção para a seguinte para a seguinte questão né uma das receitas que é podem ser afetadas ao fundo estariam no caso guardariam relação com exploração de loterias a exploração de loterias ela é uma contribuição social com cursos prognósticos previstos na Constituição Federal portanto é uma forma de financiamento do sistema de seguridade social estruturado na Constituição da República que é composto pelo tripé saúde assistência social e previdência social portanto a segurança pública não faz parte do sistema de seguridade social logo eu Marcelo Marcelo Schell entendo que esse trecho da lei que instituiu o Fundo Nacional de Segurança Pública é inconstitucional porquanto vincula essas receitas que são destinadas a contribuições que financiem aliás essas receitas de contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social elas destinar esses recursos para programas que estão fora da da Seguridade Social seria inconstitucional essa é a minha opinião acerca do assunto aqui nós temos a contribuição para o Fundo Nacional de Segurança Pública que vem das loterias então nós temos aqui a loteria federal como uma das espécies de loteria que destinaram recurso para o fundo alíquota de 5% a loteria de prognóstico no MEC nós temos aqui também as alíquotas até 31 de dezembro de 2018 a alíquota era de 9,26 após 6,18 e loteria de prognósticos específicos também com alíquotas de 5 e 3% atualmente de 3% loteria de prognósticos esportivos também com as suas respectivas alíquotas loteria de instantânea exclusiva lotex com uma alíquota de 13% que é destinada ao Fundo Nacional de Segurança Pública e eventuais dotações consignadas na lei orçamentar anual e eventuais créditos adicionais que podem ser destinados ao fundo só para lembrar os créditos adicionais eles se desdobram em especiais suplementares e extraordinários então esses créditos adicionais eles podem ser destinados ao fundo só lembrando que os extraordinários pode ser que não pois ele tem as situações de fato que autorizam a sua instituição elas estão restritas na Constituição Federal e não podem extrapolar aquelas previsões de fato que estão previstas na norma texto constitucional aqui já indo para o final da apresentação para onde que esses recursos são podem ser destinados os recursos que estão previstos no Fundo Nacional de Segurança Pública nós temos a possibilidade de construção reforma ampliação e modernização de unidades policiais periciais de corpo de bombeiros militares e guardas municipais o corpo de bombeiros ele tem muito eu entendo bem consigo enxergar visualizar até com relativa clareza a função dos bombeiros no que tange a segurança pública e também defesa social mas tem muitas pessoas que falam que os bombeiros estariam aí adestritos a questão da defesa civil aquisição de materiais de equipamento e de veículos imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública os recursos também podem ser destinados a tecnologia e sistema de informações e estatísticas de segurança pública lembrando que um dos princípios do 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 só um 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 dos princípios do plano nacional de segurança pública e defesa social é aquele em que as ações de segurança pública elas serão tomadas com base em estudos e evidências empíricas então essa parte de investimento em tecnologia é muito importante assim como também investimento em inteligência investigação perícia e policiamento aqui também há outras possibilidades de destinação desses recursos e aqui já para concluir o tema destinação dos recursos é vedado o contingenciamento ou seja né nesse caso não seria possível você limitar o empenho dos recursos que estão previstos no fundo nacional de segurança pública aqui também tem algumas vedações que eu acho que vale bastante a pena nós abordarmos né que é a utilização desses recursos para despesas em cargos sociais bom hoje uma grande parte do orçamento dos orçamentos públicos eles estão vinculados a despesas e encargos com o pessoal da administração pública né logo a lei né já prevendo que esses valores que estão que serão eventualmente repassados essas receitas que serão eventualmente transferidas aos entes subnacionais elas poderiam ser utilizadas para pagar despesas com o pessoal né a lei já vedou a possibilidade desse gasto e diga-se de passagem o legislador aqui andou muito bem né é necessário que esses recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública eles sejam destinados a investimentos na área de segurança pública né basicamente despesas de capitais despesas de capital é para que nós até venhamos a modernizar aí a atuação dos órgãos policiais e também investimento em equipamentos mais modernos aqui né nós já estamos caminhando para a questão de como serão feitas as transferências desses recursos que estão previstos no Fundo Nacional de Segurança Pública para os entes subnacionais então nós temos aqui um conceito muito importante que seriam os programas orçamentários né esses programas orçamentários são muito importantes para nós fixarmos regras mínimas de como transferir esses recursos públicos de uma maneira minimamente eficiente né os recursos portanto os recursos que estão previstos no Fundo Nacional de Segurança Pública eles serão repassados da seguinte forma é há uma transferência obrigatória ou seja né uma transferência em que há uma imposição legal seja um dever da União repassar esse montante para os entes subnacionais que é fixada no mínimo em 50% dos recursos relativos à exploração de loterias para o Fundo Estadual e Distrital independentemente da celebração de convênio de contrato de repasse ou instrumento congênito os instrumentos que eventualmente os gestores podem utilizar para repassar esses recursos são os contratos de repasse e os convênios ou eventualmente qualquer instrumento que se assemelhe a um convênio ou um contrato de repasse né então só uma outra observação que a celebração desses convênios e esses contratos de repasse eles são feitos através de transferências voluntárias ou seja aquelas transferências que não são obrigatórias né então a transferência obrigatória é aquela em que há uma imposição legal ou mesmo constitucional né para que o ente X repasse determinada receita ou ente Y certo e a transferência voluntária ela não ela é aquela em que não há aí essa imposição legal portanto o conceito dela acaba sendo um resíduo né tudo que não é transferência obrigatória acaba sendo transferência voluntária e também nós temos aí a possibilidade de execução direta pela união desses recursos que estão previstos no fundo nacional de segurança pública bom aqui é encerrei os slides né a apresentação chegou ao fim né é só aqui fechar a apresentação interromper o compartilhamento professor né fica aqui o meu registro né e o meu agradecimento pela oportunidade de poder falar desse tema que é bastante interessante e que eu me dediquei aí por seis meses em estudá-lo com bastante profundidade através dos textos disponibilizados no mestrado e doutorado da Universidade de São Paulo aqui meu agradecimento muito obrigado pela oportunidade aí de estar falando para o seu canal nós é que agradecemos Marcelo aqui em nome aí do grupo de pesquisa do orçamentos públicos planejamento gestão e fiscalização do canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério por essa contribuição para esse tema que as pessoas precisam ter atenção que afeta a vida de todos nós é extremamente relevante como bem ressaltado por você ele esteve no debate o ano passado por ocasião das eleições demonstrando a importância que ele tem para a sociedade e não é analisado não é estudado pouquíssimas pessoas se dedicam não só tem o seu texto como muito poucos outros que tratam da questão relativa ao financiamento da segurança pública que é um aspecto central sempre a forma de financiar as políticas públicas entre as quais está da segurança ela é extremamente relevante para o sucesso da do do atendimento à necessidade pública propiciado por essa política pública e esse tema tem sido bastante descuidado tanto é que o próprio Fundo Nacional de Segurança Pública e todo o Sistema Único de Segurança Pública ele é de construção bastante recente e ainda não está completamente implementado então vai ficar esse registro e as pessoas que tiverem interesse nesse assunto tem essa como sendo uma explicação digamos simplificada mas que dá um panorama geral sobre todo o assunto e a possibilidade então de se interessar e de poder se dedicar mais a esse assunto então muito obrigado e esperamos a sua colaboração em outras oportunidades obrigado professor até logo até logo e aí Obrigado.